O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos O que contemplamos e as nossas mãos a poupar, a respeito do verbo da vida Pois a vida foi manifestada e a nós temos visto, e dela testificamos Palavra viva, espírito que dá vida, nela habita toda divindade e graça num seu livro contida Bíblia, livro estupendo, fantástico, santo Todo o conselho de Deus num seu livro apresentado A palavra que transforma, salva a viva lâmpada para os meus pés, meu caminho ilumina, guia O servo justo, as peredas antigas, e bem-aventurado quem nela me diga de noite de dia Satura e sinta as escrituras, o evangelho mergulha conforme a tua mente com o conteúdo sacro Ela penetra juntas e medulas, é o meu espírito e apta para discernir o coração humano As insondáveis riquezas apresentadas, o caráter e personalidade de Deus revelada Justiça, misericórdia, santidade, infinitude, a palavra mais cortante do que a espada de tuas gomas O presente que o Pai nos deu de graça, graça A Bíblia foi presente que de graça recebi O presente que o Pai nos deu de graça, graça A Bíblia foi presente que de graça recebi Toda a escritura é divinamente inspirada, a cristofania revelada em cada página sagrada É proveitosa para ensinar e instruir em justiça A plena de teus caminhos nela, a escuridão se dissipa Bíblia, palavra doce, muito mais do que o mel E o que a toma pela fé que é nela, pois Deus é fiel Tua palavra permanece e vence quem nela confia Loucura para os que se perdem, mas para os salvos trouxe vida Só nela encontramos graça, viva Conhecemos as benditas misericórdias de vidas A palavra de Deus salva, siga É bem-aventurado quem nesse caminho trilha O Deus que tarde, mas não falha, confia Não retarda sua promessa, ainda que o custe em portardia Pois a palavra não volta vazia Antes, porém, prospera, pois há poder naquele que tudo cria Graça O presente que o Pai nos deu de graça, graça A Bíblia foi presente que de graça recebi O presente que o Pai nos deu de graça, graça A Bíblia foi presente que de graça recebi Bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores E nem se assente na roda dos escarnecedores Antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor E nela medita de dia e de noite Pois será como árvores plantadas junto a ribeiros d'água E que dará fruto na estação própria E tudo quanto o fizer prosperará Graça 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 A CIDADE NO BRASIL